Quem tá aqui junto comigo? É ela, a Hilma. Gente, esse bolo de hoje, eu acho que vai dar briga. Vai. Vai dar briga? Eu também acho. Não vai? Vai. Briga demais a conta. Amo esse tipo de bolo, ainda mais quando tem frutas. Frutas. Eu amo coisas... E ele é azedinho. Ele é um bolo azedinho com limão, com morango, que a gente pode colocar. É, você já tá aí preparando. Já tô aqui separando, espremer no limão. Então tá bom. Já já a gente vai mostrar aqui pra vocês tudo que a gente tá... Eita, gente. Minha boca encheu d'alga, como diz. A boca encheu d'alga, você sabe, né, gente? Onde encontrar todos esses ingredientes é no Ferreira Supermercados. Eu gosto sempre de trazer cedinho a dica do Ferreira pra vocês, porque a gente tá sempre em casa, tá se arrumando. Tem gente que tá se arrumando, tem gente que tá aí... Já saiu do trabalho, as pessoas acompanham pelo trabalho. No Ferreira você pode fazer no delivery, tá? Pede pelo delivery, 9480-9936. Meu, eu amo pedir pelo delivery. Ontem eu fui até o Ferreira comprar uns lanchinhos do Rafael José. E aí, sempre quando eu coloco que tô lá, vários seguidores também interagem comigo. Stefânia, já tô por aqui também, viu? E hoje, é quarta-feira, é quarta-feira verde. Todo dia tem uma promoção. E a quarta-feira verde eu acho que é uma das que eu mais amo. Sim. Não é? É promoção de verdade, viu, minha gente? E ontem a carne tava 28 reais. É porque é terça-feira da carne. É, é a terça-feira da carne. Eu fui até comprar a carne. Você foi, eu amo. Minha mãe, todo mundo. É terça-feira da carne, gente. Sem promoção que você não encontra em lugar nenhum. São as melhores. E hoje é quarta-feira verde. Vamos conferir. Quarta-feira verde é no Ferreira Supermercados. Milancia ou pepino, quilo 1,98. Laranja ou batata doce, quilo 2,78. Tomate, quilo 2,48. Abacaxi unidade, cebola, limão, melão, abacate. Polpa de fruta, mirador, 3,98. Mamão, batata inglesa, macaxeira ou pimentão verde, quilo 4,98. Pederraba, quilo 5,98. Cenoura ou coco seco, quilo 6,98. Uva vitória ou maçã, quilo 7,98. Peito de frango, quilo 12,98. Costela bovina, quilo 15,98. Peixe tilápia, quilo 16,98. Colchão duro, quilo 26,98. Tá aí, gente. Daqui a pouquinho tem o nosso quadro Cozinhando com Ferreira junto com a Hilma. Já tá aqui separando os nossos ingredientes do Ferreira Supermercado, onde você pode acompanhar as ofertas diariamente. Quando você adiciona esse número, a gente manda todo dia oferta pra você. Aproveitar que eu já tô aqui ainda na cozinha. Vamos chamar a cartelinha da receita? Vamos. Pra gente compartilhar com você aí de casa o nosso Cozinhando com Ferreira. Ferreira Supermercado Economia com Qualidade Tá aí! E agora a nossa cartelinha da receita, né, de hoje. O pessoal sempre me pergunta em casa, Hilma. Stefano, onde é que tá a receita? Ó, a gente coloca lá no nosso Instagram, tá bom? A gente tem um destaque lá com todas as receitas que passam, tá certo? Com todos os ingredientes. Vou até manchar pra vocês, ela tava zangada, porque ela não tinha encontrado uma receita que você fez. Aquela do doce de leite com café, aquela mistura gostosa. Que gostoso, né, Hilma? Foi um sucesso. Mas ó, a gente tá aí hoje nosso bolo de iogurte com limão e morango. Não consigo nem falar, minha boca tá enchendo d'água. Mas tudo bem. E ó, você pode acompanhar essa cartelinha com os ingredientes lá no nosso Instagram e a gente compartilha também no Instagram do Ferreira Supermercado. Tá bom, gente? Hilma, que bolo lindo! É gostoso, né? A gente vê assim tantos ingredientes, é difícil de fazer? Não, é um bolo simples que a gente faz em casa, sim. A diferença do pulo do gato. O pulo do gato. Que no lugar do leite você vai botar o iogurte. Ah! E a questão da fruta, você pode colocar... Ah, eu não tenho limão, bota laranja, né? Tem que ter algo cítrico, é isso? Sim, algo cítrico, né? Seu menino cabelo. Pra ele ficar um azedinho amarguinho, né? Pra ficar assim, bem... Aquele gostoso de azedinho. Aham. Olha, eu trouxe pra eles também, viu? Trouxe? Cadê? Trouxe. Olha aqui o bolo. Não tô vendo. Pra eles comerem, ó. Eu não tô vendo. Tá vendo essa problema? É, eu pernendo a doutora Adriana. Não, minha gente. Como que a gente começa, Hilma? Fala aí pra gente. Sempre a gente vai iniciar começando a manteiga com os ovos, né? Manteiga e ovo, então, e deixa bater bem, né, Hilma? Isso. E a gente também pode... Eu coloco o açúcar junto e já deixo os três. Ah, coloco o açúcar. Então é a manteiga, os ovos e o açúcar. Sim. Aí depois que a gente bater e formar aquele creme, a gente vai adicionar o trigo, o suco do limão e o iogurte. Então depois que você fizer o creme aí, você me mostra, pra gente mostrar pro pessoal de casa como fica, né, o passo a passo que vocês estão aí nos acompanhando também pra gente fazer esse bolo. Você sabe que eu adoro partir o bolo. Pega aqui, Hilma, pra gente partir pra mostrar pro pessoal de casa. né, pra vocês que estão nos acompanhando, já vê direitinho, obrigada, que eu gosto de mostrar. Ele por dentro. Ele por dentro, né? Cortei no lugar errado. Vou cortar assim um pedação que é pra mostrar bem, né, como fica. Ó, ó, aqui. Olha aqui o morango. Ó, morango aqui. Gente, Hilma, você trouxe os morangos, ele vem mesmo, gente, bota inteirão. Inteirão. Você pode botar até congelado, se você tiver congelado. Essa receita, ela era mistilo, mas como ele é mais difícil de achar, mistilo, né? Ah, entendi. Aí a gente colocou morango, mas você pode colocar a fruta que você tiver em casa, da sua preferência. Amei. Tá aí, gente, ó, já já a gente vai ver como é a finalização da nossa receita. Hilma, vamos ver aqui o nosso... Ah, fica assim, um creminho, né? É, fica. Aí a gente vai adicionar o trigo. O trigo, adiciona o trigo, certo. Adicionou o trigo. Depois a gente vai colocar... Mexe mesmo com a mão, né, Hilma? Pode mexer. Não precisa colocar na batedeira, não. Eu digo mão, gente, mas é com o fuê, uma coisa. A gente vai colocar o suco de limão. Suco de limão, certo. E vai colocando. Mandar um abraço pra Merilane que tá assistindo a gente, viu, doutora Adriana? Diz que tá acompanhando o nosso programa. Um abraço pra minha mãe. Minha mãe, Cintia Andréia. Tia Cintia, um beijo! Um abraço pra Malu também, telespectadora do coração. Adoro. Eita, gente, amo. Meu sogro Zé Rios, minha sogra Maria da Cruz. Assistindo a gente? Tá, audiência. Tô chique. Tô chique. Tô chique bem, ó. Tá chique, amo. Hilma, tá aí? Agora aqui, ó. E o iogurte. É o iogurte natural, né? Isso, esse aqui é que dá aquela cremosidade. Gostinho especial. Hilma, passa a colher, Hilma. Não estrói o negócio, Hilma. Não estrói o negócio, Hilma. É, adoro. É, enquanto a Hilma faz essa mexelância aqui. Bom, deixa eu ver, Hilma. Olha aqui a massa, como fica bem cremosa. Tá mais linda, né? Cheirosa. Sim. Aí agora a gente vai colocar os moranguinhos. Os morangos. Ah, gostei. Aí você mexe. Aham. Acho que o segredo do bolo é realmente colocar os ingredientes compassadamente, né, Hilma? Sim. Segue a receita. Segue a receita, né, Hilma? É, segue a receita. E só lembrando que hoje a nossa cozinha é a cozinha do Ferreira Supermercados, onde você encontra todos esses ingredientes em todas as nossas lojas e tem sempre uma bem pertinho de você. Hilma, quanto tempo de forno? 50 minutos. 45 a 50 minutos a 180 graus. E não vai ficar só olhando, né? Não. Então, Hilma, coloca aí pra gente mostrar pro pessoal de casa. Finalizado, Hilma? Eu botei fermento. Fermento, gente, pra finalizar. Colocou fermento e pronto. Isso. Precisa deixar a massa descansar, Hilma? Não, a gente pode colocar na forma. Só esquecer a forma. Hilma! Mas tudo bem. Vamos! Gente, um beijo! Até amanhã! A gente tá aqui de novo. Eu adoro a Hilma. É desse jeito, minha gente. É que é desse jeito.